Levanta a mão crua Eu deixo o pé arrastar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sorraia A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Fora o samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Venomenal Samba do Brasil Entra no movimento Galera, galera, vamos esperar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando Dançando e rebolando sem parar E quando o sorraia E quando o sorraia A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Fora o samba do Brasil É tropical É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Venomenal Samba do Brasil Samba do Brasil Samba do Brasil É tropical É tropical Samba do Brasil O Brasil Fenomenal Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil